O Bastido Anjo do Cruzeiro fervilhando, hein? Muita coisa aconteceu no dia de hoje, muitas informações foram repassadas, nós conversamos sobre muitas delas no programa de agora a pouco, onde falamos sobre Mineirão, falamos sobre Denevis, falamos sobre a informação do J.C. Carvalho que movimentou, essa movimentou bastante, né? O J.C. Carvalho que é um grande jornalista na minha avaliação, tem os seus defeitos, os seus erros, o que é absolutamente normal no mundo jornalístico, todos nós erramos, porque nós não podemos ter medo de repassar a informação que nós apuramos, então, consequentemente, acontecem alguns erros, alguns equívocos, né? E eu quero conversar com vocês aqui hoje, mais uma vez, né? Esse aqui é um espaço muito legal que a gente conseguiu construir para bater um papo com o torcedor cruzeirense de igual para igual, de acunho jornalístico, com muita seriedade e com muita responsabilidade também. Hoje é uma espécie de resumo do que a gente falou na live de agora a pouco. Nós temos aí a volta do Cruzeiro ao Mineirão, Faltando apenas os detalhes para que o contrato seja assinado, porque, segundo o que foi dito, né? Pelo governo do estado, através do seu secretário de infraestrutura, pela Minas Arena, através do seu diretor de comunicação, acho que é essa mesmo a função do Samuel Lloyd e pelo Cruzeiro, através do Gabriel Lima, em uma entrevista coletiva mais cedo, né? Depois da reunião, que eles fizeram para definição daquilo que vai acontecer com o Mineirão, né? Eu acho que nem deveria ter esse tipo de desgaste, isso para mim é perda de tempo, por uma coisa que foi mal amarrada para a sociedade, para os clubes do futebol mineiro e para o povo mineiro, né? Só que para quem amarrou e para quem mantém amarrado, para quem mantém atrelado, não é ruim, é muito bom, porque é lucrativo, né? Sai dinheiro da educação, sai dinheiro da cultura, sai dinheiro de tudo que é departamento para poder entrar nos cofres da Minas Arena, né? E é isso que incomoda bastante o povo. Quem consegue entender que isso é mais importante para o povo do que para o Cruzeiro, necessariamente. E depois daquela assembleia, para poder tentar uma aprovação de uma CPI, a gente viu muitas movimentações, né? Do governo do estado, da Minas Arena, a Minas Arena, através dos seus gestores, convidando o torcedor, convidando o Cruzeiro, convidando o Pedrinho para conversarem a respeito desse contrato lesivo, né? Onde a Minas Arena é o melhor, é o maior beneficiado. A gente não sabe para onde vai esse dinheiro, no bolso de quem que ele entra. O que a gente sabe é que esse dinheiro sai do nosso bolso. Para entrar no bolso de quem? A gente não sabe ainda. Então, eu vejo esse movimento, essa movimentação da Minas Arena e do governo do estado, como uma forma de abafar essa CPI, né? Eu acho que essa CPI é absolutamente necessária, que vai ao ar. Que seja aprovada, né? Essa CPI precisa ser aprovada para que descubra o que tem de errado nesse contrato e que ninguém fala e que ninguém pode descobrir. Porque com esse novo movimento do governo do estado e da Minas Arena, a gente tem um pouco mais de certeza. Pode ser teoria da conspiração da nossa parte? Pode. Mas é simples, é só provar. É só provar que é uma teoria, né? É uma teoria conspiratória da nossa cabeça. Porque eu vejo coisas obscuras e absurdas. que o povo mineiro está pagando e que o cruzeiro está sofrendo com a Minas Arena, sendo maltratado já há algum tempo, né? Visto que o estádio foi construído para que houvesse partidas esportivas, né? E não para casa de shows. Mas, infelizmente, não é isso que vem acontecendo ao longo dos últimos 13 anos, né? Dos últimos 10 anos. É, nos últimos 10, 11 anos. Não é isso que vem acontecendo, né? Desde 2014. Foi reformado para a Copa e agora a gente está aí, em 2023. Aí há a movimentação. Muito provavelmente o contrato será assinado. O que falta é o respaldo jurídico para que as partes cheguem no denominador comum e o cruzeiro vai voltar a jogar no Mineirão. Isso já é certo. Eu disse no vídeo de ontem e reitero aqui. Nós já tínhamos adiantado isso porque já tínhamos a informação, mas não tinha nenhuma certeza porque essa reunião de hoje não tinha sido ainda feita e, obviamente, ninguém tinha trago a público como trouxeram hoje já dando como certa essa negociação entre as três partes. O goleiro Denivis está sendo negociado, na verdade foi liberado pelo cruzeiro para acertar como atlético goianiense para poder fazer uma segunda divisão vestindo a camisa do time goiano. Mas, contrário do que a gente esperava, né? Pelo menos do que eu acreditava que o cruzeiro manteria o passe desse atleta atrelado ao clube e isso não vai acontecer. É ruim, eu acho ruim. Entendo, mas acho muito ruim. Não aprovo essa negociação. Acho que o cruzeiro deveria ter renovado com o atleta e emprestado porque é um jogador de futuro. Embora não tenha feito lá um grande campeonato mineiro pelo Atlético e sofreu algumas falhas e acabou perdendo a vaga de título lá na reta final do campeonato. Porém, é um jogador que tem ótima qualidade. Isso é inegável, né? Um jogador que tem boa qualidade, tem uma ótima estatura, um metro e noventa e cinco. É um goleiro que consegue jogar com os pés que não estão bem, mas consegue. É um goleiro que tem boa presença. É um goleiro que ainda é jovem, 21 anos de idade, vai amadurecer. Mas o cruzeiro está liberando ele para o Atlético Goianiense e mantendo 20% do percentual de venda do atleta, dos valores econômicos do jogador. O cruzeiro consegue ainda manter, o cruzeiro escolheu manter 20% e uma parcela para o Atlético Goianiense. Lógico, o jogador hoje é uma fatia de uma pizza gigante. Muita gente tem um pedaço, cada um tem um pedaço. Está indo embora. Boa sorte para ele. Não gostei, não aprovei, acho que o cruzeiro tinha que renovar e emprestar, mas acharam por bem de fazer como fizeram. Ok, nós temos mais quatro goleiros e vamos dar sequência no nosso trabalho com eles. Só o Rafael Cabral tem mais de 30 anos, os outros três são jovens, o Basílio, inclusive, é das categorias de base do clube, tem o Anderson também e o Mesquita. São goleiros jovens que têm um bom futuro. Eu não vou chorar por causa de jogador nenhum. Essa diretoria achou que é o melhor? Ok. E o Jair C. Carvalho fez uma live agora à tarde, por volta de 6 horas, 18 horas, e falou sobre uma reunião que teve entre o Pedro Lourenço e o Ronaldo Fenômeno de que assim que abrir a janela de transferência, o cruzeiro vai trazer pelo menos três jogadores do exterior. Eu vi muita gente falando que era da Europa, então eu peguei a live e coloquei no ponto em que ele fala a respeito do assunto para eu poder me interar da informação para que eu pudesse ter propriedade para falar. Ele falou do exterior e não necessariamente da Europa. Se é do exterior, a gente pode muito bem recorrer aqui, o Cruzeiro, poderia muito bem supostamente recorrer ao mercado sul-americano. Nada impediria, seria também no exterior. E a alegação da direção do Cruzeiro, segundo o Jair C. Carvalho, é de que neste presente momento não tem jogador livre no mercado que tenha condições de vestir a camisa do Cruzeiro neste primeiro momento. Porque os jogadores que são bons, de fato, já estão empregados e estes outros que não são suficientemente capazes de chegar para resolver o problema do Cruzeiro. E ele falou também que possível, muito provavelmente, o Cruzeiro brigaria por uma vaga na Libertadores com essas contratações. A gente sabe que é daqui a dois meses, décima rodada. Na décima rodada abre a janela europeia, a janela internacional. Quer dizer, não é europeia, a janela de transferências internacional ela abre na décima rodada daqui a dois meses. Então, nós com certeza ficaremos aí diante de muitas especulações nos próximos meses, no próximo mês principalmente e maior ainda ou mais ainda no último mês desse período. Nós estamos indo para o quinto mês, no sexto mês ali nós teremos muitas especulações a respeito de jogadores e é onde nós devemos tomar muito cuidado com as informações. Nós teremos várias especulações, vários nomes que o Cruzeiro sequer cogita a possibilidade. Já sabe como funciona o mercado no YouTube. O mercado é um chutômetro e de repente alguém acerta. por isso tem que ter responsabilidade com a informação. Quem tem responsabilidade com a informação demora um pouco mais para trazer. Quando você vê pipocando demais sem alguém de credibilidade ter trago nada, esquece. E isso também passa pela informação do JC Carvalho que como eu já disse e repito tem o meu respeito mas tem a desconfiança de muitos torcedores também. Então o que nos resta é esperar. Sabemos que o time vai contratar isso aqui é informação, tá? O Cruzeiro vai contratar se é da janela do exterior a janela internacional eu já não posso garantir se é jogador que atua no Brasil também não sei. O que eu sei é que o Cruzeiro vai trazer novos reforços na próxima janela para dar uma encorpada. O que nós esperamos de fato é que o Cruzeiro faça uma primeira parte de campeonato brasileiro de forma digna e que permita que essa equipe esteja muito bem alocada na competição e no nível de colocação de tabela de classificação saudável para o torcedor. Porque o que nós pedimos é a permanência na primeira divisão nessa temporada e a partir das outras nós vamos buscar aquilo que nós fomos criados para fazer que são os títulos.